Bem-vindos a mais um vídeo do Sanhei e Viajei. Hoje eu vou te dar dicas para ter um currículo mais alinhado com o que se procura aqui nos candidatos na Europa. Já trabalhei em RH no Brasil, na Irlanda e agora atualmente em Malta também. Então a experiência é algo que eu tenho muito, de muitos anos. Lógico, por ser uma área de humanas, cada um pensa de uma forma diferente e é um assunto muito complexo. Muita gente aborda de formas diferentes alguns assuntos, mas logicamente eu vou estar te trazendo nesse vídeo hoje o que funcionou para mim, uma pessoa que veio sem inglês, aprendeu inglês e procurou trabalho na área. Então eu suei muito, batelei muito para conseguir cada emprego, cada oportunidade, então eu sei não só a experiência e a bagagem de quem colocou a mão na massa, mas também quem já trabalhou e trabalha na área. Currículo. Vira e mexe, alguma pessoa me pede lá no Instagram ou aqui no YouTube algum template de currículo, né? Para poder se inspirar ali, como fazer. E eu diria assim, tem muita opção na internet, gratuita. Tem o Canva, né? Que é um aplicativo que dá para usar tanto no computador como no celular. Tem vários templates lá, muito legais, muito bonitos, visualmente muito legais. Se colocar CV, template no Google, na parte de imagens, vai aparecer um monte de opções também. Então inspiração na internet é o que não falta. O que não dá para fazer é ficar copiando e colando o currículo do amiguinho ou do conhecido e todo mundo vira como se fosse um par de vaso, né? Todo mundo tem o mesmo currículo, a mesma cara. Às vezes o recrutador vai olhar o currículo e parece que tem a impressão que já viu esse currículo alguma vez antes. Mas na verdade é porque 20, 30, 50 pessoas usaram o mesmo modelo e acaba que todo mundo fica igual. Então seja diferenciado, busque inspiração em currículos, mas não copie do coleguinha 100%. Tente fazer o currículo da sua cara, tenta se olhar, né? Se analisar o currículo e ver. Nossa, se eu fosse recrutadora, eu realmente ia gostar desse currículo? Está com uma cara boa? Está limpo? Está legal de analisar? Está clara as informações? Está mostrando onde eu já trabalhei? O que eu faço atualmente? O que eu estou buscando? Objetividade, clareza. Colocar números, né? Se eu liderava um time, quantos, né? Há 20 membros nesse time, por exemplo. Então dá também estatísticas, números durante o currículo. Mas não, gente. Não mais do que duas páginas, na minha opinião. Tem gente que usa três, quatro páginas. Recrutador, área de recrutamento. Ninguém tem tempo de ficar analisando quatro páginas de currículo. A gente faz uma leitura dinâmica muito rápida. Então, venda seu peixe da melhor forma, mas seja objetivo e claro. Não adianta três, quatro páginas de currículo que ninguém vai conseguir ler tudo, infelizmente. Outro detalhe também é que muita gente usa foto. Não que isso vai te prejudicar que tu vai ser eliminado no processo seletivo por estar usando foto. Mas é algo que se usava 20, 30 anos atrás e não se usa mais. E nem informações pessoais, como, por exemplo, eu tenho tantos anos, tenho tantos filhos. Coisas muito pessoais não deveriam ser relevantes na hora de te escolher como o melhor candidato. O que deveria ser levado em consideração é o teu histórico profissional. Então, digamos lá, alguém que daqui a pouco tem preconceito com X ou com B. Aí tu vai lá e coloca a foto, a pessoa talvez já cria uma preconcepção, um preconceito em relação a ti. Não é legal. Então, para que foto? A gente não está aplicando para ser ator, atriz, modelo, não é mesmo? A não ser que a vaga seja para isso. Caso contrário, a administrativa, principalmente, em um escritório, do que adianta eu colocar lá, sou loira, sou morena, tenho tantos filhos, tenho olhos castanhos caros, meu RG, meu CPF? Isso não serve para nada. Não ajude as pessoas a criar esses preconceitos em relação a ti sem te conhecer. Então, eu não sou a favor de colocar foto, eu não tenho foto no meu currículo, nunca tive e nem nunca vou colocar. Porque eu acredito que eu não devo ser julgada pelo meu físico ou pelo meu lado pessoal e sim pelo meu lado profissional. Outra dica também, para quem é da área de marketing, criação, design, tenta ter um portfólio. Até mesmo para quem é da área de tech, back-end engineer, front-end engineer, full-stack engineer, são áreas que a gente cria coisas, né? Criam aplicativos, criam websites, criam designs, desenhos, enfim, né? A área de criação em si é muito legal ter um portfólio. E esse portfólio você pode ter online, de forma gratuita. Adiciona o link lá no topo do teu currículo e vai ser muito legal a pessoa, antes de te encontrar para a entrevista, já poder ver um pouco do teu trabalho. Então, a área de criação é muito visual. Então, precisa ter um linkzinho lá mostrando o seu trabalho. Assim como a maioria das pessoas na área de recrutamento não vai ter tempo de ler quatro páginas do currículo, A mesma coisa acontece com a cover letter. Cover letter é a carta de apresentação. Muito se usava antigamente, ainda muita empresa exige, pede que você coloque, né? Junto com o currículo, ou envie por e-mail, ou coloca ali, faz o upload no site da aplicação ali do emprego. Mas assim, gente, quatro páginas, ninguém tem tempo de ler. Quem dirá mais uma ou duas páginas de cartas de apresentação junto com o CV? Hoje em dia, todo mundo anda muito ocupado, muita gente aplicando, muitos candidatos, muito trabalho. E quase que ninguém tem tempo, às vezes, de também ficar lendo cover letter. Então, o que eu indico? É necessário ter? Sim, para aquelas empresas que exigirem. Aquelas empresas que não exigirem? Simplesmente, tu não aplica com a cover letter e está tudo bem, está tudo certo. Conteúdo de currículo, conteúdo de cover letter, existe o chat GPT, que todo mundo já deve conhecer. Se não conhece, é muito fácil de usar, não tem desculpa, é muito fácil de usar, tá? Dá para usar no celular, dá para usar no computador e ele vai te ajudar. É só colocar ali, mesmo em português, crie para mim um texto em inglês, assim, assim, assado, explicando isso e assado. Ele vai criar para ti. Tu vai revisar, vai ver se está bonitinho, né? Não deixa daquela forma tão robótica, né? Que, às vezes, pode ter nesse chat GPT, porque nada mais, nada menos ele é um robô. Mas revisa e usa da melhor forma possível essa ferramenta, que nem existia há muitos anos atrás, não existia. E isso tem sido, assim, uma grande descoberta, uma grande criação e vai te ajudar muito, principalmente, na questão do inglês. O vídeo hoje é mais sobre currículo, mas se você quiser que a gente faça também um vídeo sobre o LinkedIn, coloca aqui embaixo que era o vídeo do LinkedIn, mas o que eu queria dizer em relação da linkada aqui com o LinkedIn e o currículo, tudo que está lá no currículo tem que estar lá no LinkedIn. O LinkedIn, nada mais, nada menos que é um copia e cola do currículo. Por quê? Porque, praticamente, o LinkedIn é um currículo, mas tem que ir lá interagir, curtir, comentar, participar, aplicar por lá também, né, no LinkedIn, fazer conexões, né, com as pessoas daquele país que está procurando emprego. Então, é muito importante, então, a cover letter, o currículo e o LinkedIn. Como que eu coloco no meu currículo em relação às línguas que eu falo? Português, óbvio, que vai ser a tua língua materna, né, então tu é nativo da língua, tu vai colocar que tu é nativo. E na questão do inglês, gente, se tu já tem intermediário, não coloca B1 e B2. A maioria das pessoas vão te julgar por isso e não vão te chamar. Se tu não quer perder a oportunidade de ser chamado, de pelo menos ter a oportunidade de se mostrar, coloca avançado ou fluente. Ah, mas eu estou mentindo. É uma mentira boba. O recrutador ou a pessoa que vai te entrevistar vai julgar o teu inglês e, às vezes, aquela vaga não necessariamente precisaria de um inglês fluente ou um inglês maravilhoso e perfeito. E ela vai chegar à conclusão que aquele inglês é suficiente para aquela vaga. Porque, daqui a pouco, aquela vaga nem precisa ficar falando muito, nem tem muito atendimento ao público ou envolvimento com pessoas. E, daqui a pouco, aquele teu inglês intermediário é o suficiente para a vaga. Mas, como tu colocou B1 e B2 e muito gringo não entende o que significa isso, porque eles não falam mais de uma língua, então, eles acabam pré-julgando e achando aquela pessoa não tem inglês suficiente, então, vamos rejeitar essa pessoa e não vamos prosseguir com ela. É uma mentira super boba, gente. Deixa para o recrutador te avaliar. Não se subestime dizendo que o teu inglês é ruim. Nunca fale isso em nenhuma entrevista. Nunca fale que, ah, eu sei que eu ainda tenho que melhorar, porque, às vezes, a pessoa nem percebeu que o teu inglês tem erros gramaticais, enfim, que tu não está tão seguro ainda. Às vezes, a pessoa nem percebeu. Para ela, é o inglês já suficiente para aquela vaga. Ela já gostou de ti. E aí, tu está ali se subestimando, falando que o inglês não é o suficiente, ou que ele é B1, que ele é B2, ou que tu está inseguro, enfim. Não passe em segurança. Lembra, já tem outro vídeo aqui falando, marketing pessoal, saiba se vender. Isso é uma mentira boba que não vai te prejudicar. O mais que vai acontecer é tu ser eliminado do processo por causa do teu inglês e, numa futura oportunidade, eles vão te dar, de novo, a chance de se mostrar. Então, assim, colocar B1, B2, tenta. Mas eu acho que a maioria das empresas vai te rejeitar, vai te eliminar, porque acha que tu não tem inglês suficiente. Por quê? Porque são pessoas que não falam mais de uma língua e não entendem. Que B1 e B2 a gente já consegue se comunicar e muito. Apesar de eu ter falado que pode fazer essa mentira bobinha, né, do inglês, não minta no seu currículo dizendo que fez A, sendo que a aplicação é para o emprego B. Não minta. As pessoas vão perceber. Na hora que tu for explicar, cada vez mais, e para as outras etapas do processo seletivo, as pessoas vão te fazer perguntas mais profundas, mais detalhadas, e tu vai te embananar e vai, talvez, ser desvendado, né, pelo recrutador ou pela pessoa que está te entrevistando, e eles vão perceber que tu está mentindo. Então, assim, mentiras bobinhas que vão perfumar, embelezar e deixar o teu currículo mais atrativo, beleza. Agora, mentiras extremamente que tu não consegue sustentar, que não tem como mentir que alguém vai te desmascarar, não aconselho, porque é um super queima filme. Na hora que alguém, na entrevista, te pedir para tu explicar um pouco sobre o teu currículo, pensa assim, lembra quando a gente estava na escola que a gente tinha que fazer redação de português e tinha introdução, meio e fim, conclusão? É isso. Vai falar sobre o teu passado, sobre o teu presente e sobre o teu futuro, de uma forma simplificada, resumida, dando os destaques para as coisas que precisa dar, e era isso. Lembrando, nunca introduzindo muita informação pessoal. Quer dar um toque ali sobre os teus hobbies, o que tu gosta de fazer no dia a dia? Ah, sei lá, eu gosto de ir para a academia, eu gosto de passear, de viajar, enfim, de caminhar. Legal, agora, ficar falando com tantos filhos, daqui a pouco tem alguém que vai te julgar, que vocês sabem, sempre vai ter alguém que vai julgar, daqui a pouco, principalmente a gente, mulher. Ah, tem três filhos, daqui a pouco, ah, como que tu vai administrar esses três filhos? Vai começar a faltar, daqui a pouco, por causa do filho, fica doente, vai faltar. Infelizmente, gente, esses pré-julgamentos na sociedade existem e muito. Então, para que a gente vai dar oportunidade, sendo que a gente está sendo avaliado profissionalmente e não pessoalmente? Então, assim, eu sei que muitos anos atrás a gente tinha esse costume de ficar falando, tenho tantos anos, sou casada, sou solteira, sou isso, sou aquilo, muito do lado pessoal e não falava tanto do profissional e a gente era avaliado por isso. Hoje em dia, a dinâmica está mudando, graças a Deus. Então, vamos falar mais sobre a sua vida profissional. Não estou falando que é proibido falar da vida pessoal. Pode dar uns toquezinhos, mas foca mais no o que eu fiz no passado, o que eu faço hoje, o que eu vou fazer no futuro, quais são os meus planos, o que eu posso agregar para a empresa, o que eu sei diante do job description, que é a descrição da vaga que eu li, eu estudei sobre a empresa, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo, eu posso trazer soluções para isso, eu posso trazer soluções para aquilo. Acho que consegui, então, aqui, terminar o meu roteirinho de currículo. Lógico, como eu falei, tem muitas coisas que a gente ainda pode conversar aqui. Quanto com a sua ajuda para deixar aquele like esperto aqui embaixo, para ajudar a gente. Deixe a sua sugestão de próximo vídeo sobre Irlanda e Malta aqui embaixo. Com certeza a gente vai dar um jeito de fazer. Muito obrigada e até o próximo vídeo do Sanhei e Viajei. Tchau!